Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio de Reagindo a Bebidas e hoje eu trouxe uma bebida, na verdade quatro, que estão na moda e na boca do povo nos últimos dias e vocês sabem que eu sou muito curiosa e não posso ver uma bebida nova no mercado que eu já quero comprar e vir fazer vídeo pra vocês. Antes de começar, pra você que começou a assistir esse vídeo e não tem tempo de continuar, deixa salvo pra assistir depois porque eu garanto que tu não vai te arrepender. Agora, bora pra parte que interessa. Hoje eu trouxe pra vocês a linha Skol Beats Zodiac. Essa é mais uma collab com a cantora Anitta e dessa vez uma collab maior. Por quê? São quatro elementos, então são quatro sabores. Fogo, ar, terra e água. E todas as latas, vou mostrar aqui pra vocês, uma por uma. Essa aqui é a do signo de peixes, que é do elemento água. E todos os signos do elemento água tem uma latinha especial com o signo estampado na frente. Como eu sou de peixes, do elemento água, eu peguei o meu signo. Meu ascendente é do elemento fogo, que é o leão. Então peguei no elemento fogo o leão. No elemento ar, peguei a de libra, porque tem bastante libriano na minha vida, então achei que deveria. E no elemento terra só tinha uma opção no mercado, que era a do signo touro. Então foi esse que eu trouxe pra vocês. Aqui eu vou mostrar, na latinha, o que eu achei muito interessante, é que tem um QR Code atrás. Então tu vai virar a câmera do teu celular e vai abrir o site da Skol Beats Zodiac, vai pedir a tua data de aniversário e vai te dar mais informações sobre o teu signo, sobre com quais outros signos o teu signo combina, entre outras coisas. E o mais interessante é uma playlist do Spotify pra ter o elemento. No caso do touro, seria o de terra, e aparece lá a playlist pra tu clicar. Achei um marketing muito bacana. Como no caso da Skol Beats, vocês sabem que a gente já conversou sobre algumas aqui e não tem muito o que falar de história, enfim. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou experimentar os quatro e vou eleger no meu gosto qual dos quatro eu gostei mais e explicar pra vocês o porquê. Então, bora lá! Vamos começar na ordem do meu signo. Então vamos começar com peixes, elemento água. Aqui atrás da lata diz que peixes são os mais fofos do Zodíaco. Há controvérsias. É impossível brigar com eles. Mais controvérsias ainda. Até quando esquecem de responder uma mensagem por cinco dias? Sim, gente, eu esqueço mesmo. Tá certíssimo. Aqui na lata, não me diz muito de como é o sabor desse, tá? Mas me diz que tem 7,9% de teor alcoólico. Tá aqui mais pertinho pra vocês verem. Então eu vou abrir aqui. Ai, que amor! Ele é azulzinho. Agora vamos ver o aroma. Aquele aroma clássico de Escolbites. Olha, o do elemento água tem aquela pegada de Escolbites que a gente já tá acostumado a que é doce, porém não tão doce quanto outros. E no finzinho, a gente sente um gostinho de uma fruta um pouquinho mais cítrica. Eu não tô conseguindo descrever aqui pra vocês. Acho que um maracujá. É, eu sinto no retrogosto um gostinho de maracujá. Docinho. Não é ruim. Mas também não é daqueles drinks que eu amo. Porém, verão, tá em casa de bobeira, quer um drink mais doce? Tranquilo. E o que dá pra sentir bem presente é a vodka. Isso, sem dúvidas, e é uma característica da Escolbites. Vamos pro próximo. Agora vamos para o elemento fogo. Eu trouxe leão por ser o meu ascendente. Vou falar aqui pra vocês as características que estão atrás da latinha. Leão é o signo do close atrás de close. O ponto de encontro na balada é ele. Afinal, temos o centro das atenções aqui. Não nego que tem um pouquinho. do ascendente, né? O teor alcoólico é o mesmo do anterior, 7.9. E agora vamos abrir. Uma cor vermelha. Na verdade, mais laranja, né? Coral. Esse aqui no aroma, tem aroma de bala. Um aroma muito doce. Agora vamos ver no paladar. Esse aqui tem uma característica muito diferente das outras bits, porque eu não sinto o gosto da vodka. Eu sinto um gosto meio que uma cerola puxando pra um canela no final. Ele é diferente, mas é bem doce. Esse aqui realmente é pra quem gosta de bebidas doces. Mas, bem diferente das outras bits que a gente está acostumado. Agora vamos pro próximo elemento. Elemento ar, com o signo dos Librianjos. Como eu disse pra vocês, tenho muitos Librianos na minha vida. Vamos ver as características que diz aqui na latinha. Libra, o signo que adora tudo em harmonia. É. O difícil é chegar na decisão. Sim. Mas quem não tem dúvidas, né? Verdade. E o Libriano tem muitas dúvidas. Real. Mesmo teorocólico, tá, gente? 7,9%. E agora vamos abrir. Como já vi pelos outros, acredito que a cor vai ser igual a da latinha também. Sim, a cor é igual a da latinha. Lilás. Agora vamos ver o aroma. Esse aqui tem aroma de bergamota. Inusitado. Muito inusitado. Agora vamos ver no paladar. Muita vodka. E um leve, bem leve cítrico. Que lembra a bergamota que tá no aroma. É gostoso, mas deve dar uma dor de cabeça no dia seguinte, gente. Mas, sinceramente, até agora esse é o melhor. Claro, né? Não é o meu de opinião. Agora vamos para o próximo e último elemento, que é o terra. E o último é do signo touro. Não conheço quase ninguém de touro, então só vou ler aqui atrás para vocês. Touro. O signo com fome de experiências. Adoro aventuras, amores e, óbvio, bons lanches. Às vezes é teimoso, mas ele vai dizer que não, por teimosia. Aí depois vocês me contam se é verdade. Mesmo teor alcoólico das outras, 7,9%. Agora vamos abrir. Como nas outras, cor verdinha igual a lata. Muito aroma de massa verde. Tipo, muita massa verde. muito gosto de vodka e com um leve retrogosto de maçã. Mas muito leve. Esse foi o que eu menos gostei. Já vou falar para vocês. Não achei que combinou tanto. Porque o gosto da vodka é muito forte e o gostinho que tem da maçã lá no fim é muito fraquinho. Então eu acho que não ficou muito equilibrado, mas é, como eu sempre digo para vocês na minha opinião. Pode ser que vocês amem esse. Então agora eu vou dizer para vocês a ordem dos que eu mais gostei. Ou melhor. Não vou dizer o mais gostei porque tipo assim, gente, não é um amei, tá? Como eu falei para vocês antes. Eu vou fazer uma avaliação entre eles. Não estou dizendo que assim, nossa, compraria um fardo para beber. Não. Não é o meu tipo de bebida. Mas, beberia sem problemas se chegasse em algum lugar e tivesse. Que é, né? Não é horrível. Mas também não é o meu gosto pessoal, assim, de beber. Vocês sabem que eu sempre gosto mais de drinks artesanais, cerveja artesanal, que tenha aquele sabor e um paladar mais complexo que tu sabe que foi feito com o produto de verdade, que não é artificial nem na coloração. Mas, dentro desses que eu trouxe para comparar, eu vou mostrar a ordem para vocês. O que eu mais gostei nessa avaliação foi o do elemento ar. Esse foi o primeiro lugar. em segundo, o do meu signo, o de água. Em terceiro, o de fogo. Mas, já digo para vocês que não não é tanto a minha pegada porque ele é muito doce. Então, eu indico ele para pessoas que gostam de bebidas doces, porque ele é bem doce. E depois, o de terra. Não é que ele seja ruim. É que, no meu paladar, eu achei que ele não combinou nessa potência de vodka e aquele retrogosto de maçã mais levinho. Se vocês são que nem eu, vocês devem estar se perguntando o que será que acontece se eu misturar os quatro elementos. Né? Então, tcharam! Aqui tem um pouco de cada elemento com o laranja escuro, aquela coisinha meio de vodka quando forte que a gente não consegue entender o que é ser um laranja e ser um rosê. E bora ver com que gosto ficou isso aqui. O aroma está uma salada de frutas real. É! Sabe aquele suquinho em pó que está escrito salada de frutas? Igualzinho, só adicionar vodka. Quero saber a opinião de vocês. Já beberam? Me contem nos comentários o que vocês acharam, qual vocês mais gostaram. Mas quero parabenizar muito a Skoll por todo esse marketing que ficou muito bacana. Desde a propaganda com os artistas de cada signo fazendo alguma atividade que é da característica do signo e também com essa página porque é uma interação e nesse momento que a gente está vivendo de pandemia qualquer coisa que leve a gente a ter um momento diferente em casa é essencial. Então eu quero que vocês me contem o que vocês querem ver no próximo episódio de Reagindo a Bebidas. Deixa o teu like, o teu comentário, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Tem vídeo de Reagindo a Bebidas toda semana. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.